Não quero que vás à monta, nem ar e nem alavar, só quero que lhe acompanhes, ó meu lindo amor, no dia em que meu casal, no dia em que meu casal, há de ser minha matrinha, não quero que vás à monta, e ó meu lindo amor, nem ar e nem ar e nem ar e nem ar e nem ar, só quero que vás à monta, e ó meu lindo amor, Entre pedras e pedrinhas, entre pedras e pedrinhas Alguma gotada a ver, alguma gotada a ver Quero mulher a garganta, quero cantar como a rola Quero cantar como a rola, como a rola ninguém canta Mas eu fosse melhor, como eu tinha me voltado Fazia de regra a reia, de valeção a cidade Oh valeção, valeção, oh terra, valeção, oh terra, valeço, reina Eu hei de tal amor, queira o teu pai, oh não queira Queira o teu pai, oh não queira Queira a tua maiorão, oh terra, valeço, reina Oh valeção, valeção, e a cantar em cima do meu amor Quando lhe pagarei eu, quando lhe pagarei eu E sentou grandes famosos Fui colher uma irmã, estava madura de um mar Fui encontrar o jardim, fui encontrar o jardim Daquela mulher que eu amo, daquela mulher que eu amo Dei-lhe um aperto de mão Está barmadura no ramo, está barmadura no ramo Para a minha aldeia, não vais de cabeça ao léu Quando o sol mais a uma areia, podes pôr o meu chapéu Podes pôr o meu chapéu, a mais valiosa herança Já foi de quem está no céu, e não me sai da lembrança Quando nos faltar a bom, há de haver uma mão cheia A cantar por todos nós, tenho cá na minha ideia Tenho cá na minha ideia, que o cantor se ouve no céu Se passares na minha aldeia, não vais de cabeça ao léu A cantar por todos nós, tenho cá na minha aldeia, não vais de cabeça ao léu Já não vai de lado, são joão batista Vamos lá, saindo, por esses campos fora, amanhã vem vindo, do lado da hora. Não vai vindo, do lado da hora. Não vai vindo, do lado da hora.